Nunca diga nunca se Jesus está aqui 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 Se Ele está aqui, algo vai acontecer Ele muda a tua vida, muda o teu ser Nunca diga nunca haverá milagres e luz no teu caminho E a tua água se tornará em mim Nunca diga nunca se Jesus está aqui 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 Se a montanha é tão alta, ele te dará poder Pra voar nas suas asas, isto vai acontecer Nunca diga nunca, o momento é este agora Você deve acreditar, o impossível é possível Pois Jesus aqui está Nunca diga nunca, se Jesus está aqui 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 Nunca diga nunca 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 se Jesus está aqui Vem saber o que você está cantando Eu vou te passar um relatório nessa noite Nunca diga nunca se Jesus está aqui 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 Nunca diga nunca que Jesus está aqui Nunca diga nunca que Jesus está aqui Oh, nunca! Que Jesus está aqui Oh, nunca!